O ano passado o Maestro Maquete fez um convite para a gente tocar a Sinfonia Concertante no final do ano. No final deste ano agora. É a primeira vez juntos como solistas. É verdade. 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 Na prática, a gente tem que ter o mesmo pensamento, né? A gente tem que andar musicalmente junto. Porque eu paro de tocar, o Anthony toca e eu continuo como se fosse uma pessoa só. Música Música, podemos sempre ajustar, trocar as coisas. Não foi um problema. Não foi um problema, com certeza. Foi ótimo, na verdade, nesse ponto.